Fala galera, aqui é o Balta Cor, mais um vídeo de Leste de Nosso Conta, começando em 07, galera. Novamente aqui, tá? Nuno na fábrica, porque quero pegar a última antena aqui, que falta pra gente evoluir o QG, tá? E liberar aí novas expedições, que vai liberar novos prêmios, que com isso também a gente vai conseguir evoluir ali o assentamento, tá? Pra gente dar continuidade ali, galera, o caminho do sobrevivente, que tá pedindo ali, ó, pra gente concluir as expedições, galera. Então, o caminho do sobrevivente aí, né, com parte focada aí no momento aí no assentamento, que eu acho incrível, tá? Se você perder algum vídeo dessa série, tem aba aí, playlist do canal, começando do 07, tá? Se você quiser dar dicas mais avançadas do assentamento, a gente tem a playlist aí, galera, assentamento, tá? A noite que eu fiz bastante coisa já na minha conta principal, belezinha? Aqui, galera, vocês já viram muito aqui, tá? Vocês já estão sabendo como que funciona aqui, né, a fábrica. Então, eu vou dar um pulinho aqui no vídeo e já estou voltando. Galerinha, já estou... já finalizei a limpeza aqui da parte de cima, né? E... minha mochila aqui, ó, já tá cheia, ó. Por mais que eu tenha bastante espaço aqui agora com a mochila tática maravilhosa, mochila tática, né, já estou aqui, ó, sem espaço, né? Então, a gente vai guardar, ó, uma glockzinha. Eu vou... esse aqui eu vou... já era. Você vem pra cá. Ah, essa roda aqui eu não quero, não. Deixa eu apagar ela aí. É, e vamos guardar uns trenzinhos aqui na moto aqui, galera. Pra me descer lá, pra essa segunda parte lá embaixo e limpar lá também. Deixa eu ver o que eu vou guardar aqui, ó. Pepe, 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 pe... Eu acho que isso aqui não... isso aqui não vai usar mais, só lá embaixo. Não, não, não vou precisar de glock. Pode deixar você... pode pôr você... e carvão, né? Beleza. Então, parte lá pra baixo. Ó, galerinha, a gente colocando um gerador aqui. Olha, bate nele aí. Ah, cospe, cospe. É que os pentacospe. Ó, fiquei travado aqui. Que que é isso? Que que é isso, véi? Então, ó, vamos aqui. Ó, antena, galera. Pegamos a antena que a gente precisava, né? E se meu carro tivesse certo, é realmente a última que eu precisava aqui, ó. Então, galerinha, pegando esse negocinho aqui, ó. Ó, mochila cheia, motoca cheia, fábrica fácil de passar. Tranquilona. Vamos lá, guardar esses itens na minha base e eu vou pegar o que precisa aqui. A gente tá evoluindo o QG e liberando novas expedições, tá? Volto agora. Então, galera, voltando aqui, né? Estamos aqui no assentamento. E o que que acontece? Aqui, né? Eu tinha até parafuso aqui, ó. Não lembrava. Então, ali, ó. Cinco antenas aqui, juntando com as que eu tenho, com as que eu tenho. E vamos aqui, galera, finalizar o QG. O que que acontece quando você finaliza o QG, tá? Eu tenho aqui, ó, expedição liberada só a cidade de fantasma. Quando eu coloco a cidade acerta pra frente, estação destruída tá bloqueada. E a velha estação de trem. Velha estação de trem, QG, level 3. Estação destruída, QG, level 2. Ele está no level 1. Deixa eu ir finalizar ele aqui pra ele ir pro level 2, tá? Os itens que estão comigo, ele igual ali as madeiras, os trem, que já tá guardado. Ele pega automaticamente esse aqui também, ó. Então, eu jogo tudo. Eu não peguei o plástico, galera? Ô, Deus. Eu peguei só dois plásticos? Eu não peguei. Acho que eu não peguei nenhum plástico, né? Deixa eu ver se os plásticos já estavam aqui, ó. Tem até espaço dele aqui, ó. Deixa eu ir lá, galera. Peguei esses plásticos aí, tá? Então, galera, peguei o plástico aqui, tá? E vamos jogar, né? O QG, ele tá dessa forma. Ele deve mudar um pouco o visual aqui. Jogamos lá e finalizamos, tá? Mudou quase nada praticamente, né? Mas deu uma mudadinha aí. E o que que acontece, galera? O que? As novas expedições, né? Pelo menos as primeiras, elas começam mais fáceis, né? Aqui tá pedindo, ó. Essa aqui, da cidade destruída, ó. Eu tô aqui na 18, né? Pede ali 21 mil. 2.100, né? 2.100, né? A primeira aqui pede 675. Só que essa segunda, ela vai ficar mais difícil. Quando eu chegar no 18 aqui da segunda, ela vai tá pedindo mais pontos do que aqui, tá? E antes de eu ir ali, ó. Deixa eu melhorar os meus cenários, porque eu já tenho plaquetinhas deles aqui, né? Aqui, ó. Já dá pra eu abrir 10, né? Vamos lá abrir as 10 aí, galera. Ó, vamos ver se vem coisas que ajudam a gente aí, né? Aqui, acho que ela é mercenária lá. Coisa que o nome dela, da cura. Não tem ainda. Ela poderia vir aqui pra nós já. Pra gente começar a upar ela, viu? Ó. Não veio, galera. Veio aí só os signazinhas ali, né? E vamos lá, ó. Vamos lá. É... Evoluir ele, tá? Vamos evoluir aqui, né? O level dele. Beleza. Subimos o level, né? Zequinha. Zequinha já pode evoluir mais. Esse daqui eu vou conseguir evoluir... Ó. Pode pôr... Pode pôr os 8 aqui, ó. 8, né? E foi. Foi tudo aqui. Agora aqui, ó. Só pede 5, né? Passou do level 10. Essa aqui, ó. A karma. A karma. Precisa da karma. A karma não quer bem. Esse daqui que vai dar pra evoluir mais, ó. Ó. 20. Vou colocar os 29 ali, ó. Evoluiu. Ó. Level 15, galera. Level 15, né? Então os outros aí eu vou ter que esperar agora pra tá evoluindo, né? Ahn... Havan. O que que precisava da Havan aqui? Deixa eu ver o que que precisava pra evoluir a Havan. Hum... Ah, tá. A Havan precisa de mangueirinhas. Deixa eu ver se eu tenho essas mangueirinhas aqui. Quantas que eu tenho. Apesar que... Apesar que eu não tô querendo gastar essas mangueirinhas porque eu vou ter que acertar a subestação ali embaixo. Vai precisar. Então por enquanto eu não vou ler a Havan, não. Vamos ver pra conta que foi minha pontuação aqui, ó. Ó. Aqui pedi, ó. 1.500. Então eu não consigo... Posso até conseguir passar essa, né? Mas no momento eu vou aqui na segunda, galera. E a segunda, ó. Vai me dar mais mangueirinha. Vai me dar uns negocinhos ali de boa. Eu quero chegar nesse pra esses itens ser adicionados ali, galera. Na... Nos meus itens diários, né? Vamos aqui pra... E logo... Expedição. Chegamos aqui. Só vou pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Eu não tomara que as atributos ruins, ó. Então ele já vai me explodir, né? Bom que aqui no começo que a gente vai matar eles aqui facinho, ó. Passar facinho. Ó. Eles são mais fracos. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, gente. Vai lá, gente. Beleza. Ó. Sai fora, sai fora, sai fora. Ó. Ó. Então aqui vai ser tranquilão. Alacono, ó. Cortando eles aí. Ih, rapaz. Esquentou minha arma. Mas tá de boa, tá de boa. Vou ver. Essa aqui deve ser a última expedição já, né? A última horda, né? Ó. Beleza. Ganhamos aqui, ó. Ganhamos esses itens aí, ó. Muito bom. E cinco plaquetinhas. Daqui a pouco a gente vai dar mais uma evolução dos mercenários, tá? Vamos pra segunda aqui, ó. Pelo menos aqui eu tenho atributo de defesa. Só que acho que não deixa eu jogar torreta ali, né? Olha lá. Não deixa eu jogar torreta ali na tribo de defesa, né? Mas tá de boa, tá de boa. Ó. Sai fora, sai fora, sai fora. Ainda muito facilzinho aqui. Ó. Bacanudo, bacanudo, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó. Beleza. E deixei a torreta esquentar, né? Concluímos, tá? Vou ver aqui, galera, até em qual level eu vou conseguir chegar e qual prêmio que eu vou ganhar. Tô voltando agora. Galera, estou aqui na expedição. Passei algumas. Essa aqui parece que eu não vou conseguir passar, né? Mas deu pra passar algumas aqui, ganhar uns prêmiozinhos e ficar de boa. A não ser que essa aqui eu passe, ó. Se essa aqui for o último... Ih, esquentou a torreta. Fala que ele é o último, fala que ele é o último. Vai torreta. Isso aí, torreta. Vai torreta. Vai torreta. Aí, ó. É o último. Então, provavelmente, o próximo eu não vou conseguir, tá? Mas ganhamos aqui, galera, muitos prêmios bons. Passei algumas aqui expedições, né? E, galera, foram os itens aqui, né? Passei aquela lá que aumenta meus itens diários, né? Bom demais. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Aqui. Ouça as novidades do cono. Daqui a pouco eu vou ouvir o cono. Aqui, ó. Já consegui um bocado de coisa, ó. Modificação de arma com a modificação que é essa, ó. Consegui um bocadinho de coisa aí, né? Ó. O que tem aqui? Uma glock repetida. Glock repetida, tá? Antes de eu ver as novidades do cono, deixa eu vir aqui, ó. Passei, galera, até o 9, né? Ver se eu consigo passar o 10 em breve, né? Aqui, ó. Tá pedindo 2 e cacetada, né? Só que eu também consegui aqui, galera, é... Mais aqui, ó. Mais plaquetinhas, né? Vamos abrir todas elas aqui, ó. E ver se a gente consegue mais uma força aí com nossos mercenários, galera. Ajuda a gente a passar mais aí, ó. Porque vai ser da hora. Vamos aqui, ó. Ó. Beleza. Vamos ver se a gente consegue de força aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue de força. O cono, ó. O cono já vai pra 2 levels aqui a mais. Aí. Talvez até mais ali de 2, tá? Ó. Aqui. Deixa eu ver, ó. Vou fazer esse daqui. Então agora eu pego um desse universal. Me subir ele, né? O Zequinha vai conseguir evoluir aqui, ó. Opa. Deixa eu pôr um aqui primeiro. Aí, ó. Mais um level, ó. Aí, ó. Beleza, galera. Beleza. Então vamos evoluir o cono aqui, ó. Vou pôr você. E 4 aqui, ó. Aí mais um level, ó. Demos uma evoluída boa aqui, hein? Uma evoluída boa nos mercenários, né? A outra aqui ainda não liberou, né? Vamos então, galera. Vamos aqui mais expedição aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que eu consigo passar, né? Vamos essa daqui. Eu quero ver essa aqui se vai dar, ó. Será que eu consigo passar essa? Vamos nela, vamos nela. Galera, veio os camaradas fortes que estão aqui, ó. Então parece que essa expedição aqui, ó. Eu ainda não vou passar, tá? Mas não ficou assim de muito difícil, não. Acho que se eu dar uma evoluída ou outra aqui e continuar tentando, ó. Tem que ver se você vai perdendo e vai continuar tentando. E as habilidades enchem de forma diferente. Aí a gente pega e consegue passar, né? Então vamos aqui na primeira, né? Essa daqui, ó. Que ali nessa. Essa aqui provavelmente deve dar pra passar, ó. Será? Vamos tentar. Então, galera. Já passei uns aqui mediante a chuva. Ó, tá por enquanto. Eu acredito que eu vou passar essa aqui. Por enquanto tá tranquilo aqui, ó. Ó, essa aqui é a segunda ou terceira horda. Agora eu não me lembro. Vamos ver aí, ó. Vamos ver se essa aí vai ser a última. Não, vai vir mais. Provavelmente vai vir mais. Vem só dois aqui. Deve vir mais. E a chuva caindo, tá? O Leme ali já era. Vamos aí, Kono. Vamos, 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 vamos. Acho que acabou agora, ó. Acabou. Então vamos pra próxima, galera. Vamos pra próxima aqui, ó. E, ó, mais multicação de hordas, hein? Uuuu! Galera, eles estão descendo o couro no Kono aqui, ó. E tá doido, tá doido. Ele já tá ali pra morrer, ó. Mas nessa horda aqui ele já morre. Então, quando o Kono morre, os outros ele dificilmente vai aguentar. Por mais que eles tenham a defesa ali, deixa a torreta esquentar. Por mais que tenha a defesa ali, ó. Mas é aquela parada. Eu vou continuar patentando tanto nessa quanto a outra, porque eu acho que dá pra passar, tá? Ó, ele morreu. Esse aqui realmente vai morrer, ó. Ele tá com status de defesa, então ele não conseguiu puxar a torreta. Morreu. Mas a gente vai continuar tentando. Então, galera, a gente concluiu aqui mais uma etapa do nosso caminho da sobrevivência, né? Uma boa evoluída aí nos nossos itens que a gente ganhou. Uma boa evoluída aqui nos mercenários e na expedição. Em breve a gente vai conseguir passar mais, né? Meus itens diários aqui aumentou, né? Ó, pra você ver, agora todo dia eu ganho 10 parafusos. Esses parafusos que é difícil conseguir. Então, todo dia, ó, eu ganho esses itens. Meus prêmios diários tá apenas começando. E ganhamos aqui, galera, mais itens, mais modificação de arma aqui, ó. Que vai ser sensacional. Eu espero. Será que vai? Deixa eu pôr aqui, ó. Vamos abrir? Ó, modificação nova. Modificação nova. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Eu sou o Balto e a gente vê no próximo. Peraí! Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, Kaoi é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, eu vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro. Não, peraí. Apesar que sou dinossauro, pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos estão embaixo na descrição.